Fala galera, eu sou o Alex Rafael, tô começando mais um vídeozão E hoje é mais um vídeo de viagem Hoje nós viemos pra Pato Branco Conhecer a cidade E... Vamos dar uma olhada aqui, ó Parque do Alvorecer Em Pato Branco E vamos Dar esse relezão aí Deixamos o Brancão lá, ó Vem com a gente aí, se inscreve Se você é de Pato Branco Deixa seu comentário Deixa seu like aí, compartilha que é muito importante Vamos fazer crescer E aqui, ó, onde é que nós chegamos agora Pato Branco, só bora Curte com a gente aí Bom galera, já tiramos foto ali já Com o coração Agora vamos entrar conhecer esse parque, né Gui? Bora conhecer esse parque? Hein? Olha aqui pra mim Tá bonitão, hein tio? Só bora conhecer esse parque aí Que é nóis Que é nóis Aham Olha só Conhece esse parque Aí galera Ó, wi-fi livre Gostei do parque Agora nós vamos por onde agora? Olha lá o gancho lá É um gancho É um gancho É um gancho, é um pato É um pato É um pato prata Vamos, filho Vamos ver Prefeitura de Pato Branco Parque do Alvorecer Parque Estadual Vitório Piaça Bora galera, bora Vamos dar aquele rolezão lá Contato com a natureza Há mais de sete horas de casa Só bora Nossa, olha que top Olha a imagem, que tesão Vem aqui amor Não, agora não quero Vem aqui Vamos lá filho Nesse mundo só eu e você Os piada é Curitiba Que bicho que é esse daí Tinha nos comentários Você acha que é um gancho tio? Sim Vamos lá tirar uma foto dele lá Ou vai lá Eu não vou tirar foto Eu vou gravar um vídeo Vire pra cá Vire pra cá Aê galo Vire aí ó Vamos, vem Tira a caminhada Mais uma caminhada aí galera Daqui a pouco nós volto com vocês Olha que linda a natureza Deixa aquele likezão pra fortalecer aí Eita glória Então bora fazer aquela caminhadinha agora Olha só que top galera Top demais A natureza aí ó Perfeita, perfeita Vamos dar aquele rolezão E vamos ver o que vai dar esse dia Qual que vai ser o nosso rolezão Só bora que bora Ai cara, é massa demais Vamos ali na ponte Olha que top essa ponte Tô lá atrás Olha Que parque lindo galera Não, não pise aí filho Não pise na grama filho Venha Não é pra pisar na grama Vem pra cá Sai daí Tem que saber ler cara Não pode ficar Desobedecendo a parte Vai 360 graus Cara, muito lindo A imagem que todo mundo espera né Só fala Ah, por que não grava pra lá Não grava pra cá Eu gosto de gravar tudo Pode gravar Acho que pode Tirar mais umas fotinho Daqui a pouco eu volto com vocês Vou mostrar mais um pouco pra vocês Desse rolê em Pato Branco Norte do Paraná Tchau Tchau Galera, tá ali tirando foto E eu vou dar um rolêzão aí Conhecer Olha o Pato lá Top né galera E o que que é essa imagem Cara O que que é essa imagem maravilhosa galera Top demais mesmo Deixa aquele likezão Que é muito importante Vocês sabem disso Se inscreve Que não é cobrado nada de vocês É grátis Então fortalece o canal a crescer Compartilha bastante Se vocês quiserem Logo logo Vamos montar em Londrina Viajando Conhecendo outros lugares Aqui ó Tem LED É acesa à noite Você não sabe Se a gente vai vir Mas é acesa à noite E fica top Olha só Fazer alguma lenda aí Fazer um show Se você acha diferente Agora a gente vai ver outra Visão Do Do lago Do parque Muito top Muito top Muito top Mesmo Olha elas Top 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 demais Galera A gente vai estar gravando E tirando foto Daqui a pouco eu volto com vocês Beleza Só bora Agora vamos para sorvete Agora galera Sorvete Está ali no Pato Branco Vamos ver se é bom esse negócio Eu tô Só bora Aí ó Sorveteira De boa? Tá boca feia Boca suja Tá bora galera Só bora Bora